Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal. O segundo vídeo referente a essa sequência aqui de conversões, utilizando a tabela de conversões com base no sistema métrico. E aí no caso, a gente está faltando essas três conversões para depois aplicar ali na tabela. As conversões aqui na sequência seriam exatamente 400 metros para quilômetros. Então vamos fazer logo essa conversão. No caso, a gente precisa ter a referência da base, ou seja, um quilômetro equivale a mil metros. Um quilômetro equivale a mil metros. Então nesse caso, como a gente está falando de 400 metros para quilômetros, a gente pode dividir exatamente 400 por mil, que chega exatamente à referência. Então nesse caso, proporcionalmente, dá para fazer também. Então nesse caso, 400 metros vai dar exatamente 0,4 quilômetros. Ou seja, se fosse 500 metros, metade de um quilômetro daria ali 0,5 metros. Então nesse caso aqui, 0,4 metros, ou 0,4 quilômetros, seria o resultado aqui da conversão. O próximo na sequência, 500 centímetros para metros. 500 centímetros para metros, ou seja, um metro equivale a 100 centímetros. Um metro equivale a 100 centímetros. Então nesse caso, como a gente está falando de 500 centímetros, ou seja, a gente vai ter esse valor de 1 multiplicado por 5, que vai dar exatamente ali 5 metros. Ou seja, 500 centímetros equivale a exatamente 5 metros, referente à conversão. Então aqui no caso, a resposta seria 5 metros para esse segundo. E o último, 25 decâmetros para milímetros. Esse aqui a gente precisa relembrar que 1 decâmetro equivale a 10 metros. 1 decâmetro equivale a 10 metros. Então nesse caso aqui, como são 25, ou seja, 25 multiplicado por 10 vai dar 250 metros. 25 decâmetros equivale a 250 metros. Então se a gente converter 250 metros para milímetros, a gente chega exatamente no resultado que a gente deseja. Então 250 metros, a gente precisa primeiro entender o seguinte, 1 metro equivale a 1.000 milímetros. 1 metro equivale a 1.000 milímetros. Então como a gente está falando de 250 metros para milímetros, a gente vai precisar exatamente multiplicar 1.000 por 250. 1.000 multiplicado por 250 vai dar exatamente 250 mil, ou seja, 250 mil milímetros. Ou seja, 25 decâmetros equivale a 250 mil milímetros. É exatamente aí a relação da conversão. Então já vou colocar aqui o valor também, 250 mil milímetros. Seria a relação da conversão. Beleza? Então aqui a gente fecha as conversões. A gente fecha aqui essas conversões. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar exatamente nesses resultados, agora montando ali na tabela para entender como é que faz a conversão, caso você tenha alguma dúvida de quanto é que equivale a um determinado valor. Então dá para montar a tabela e responder de forma bem simples. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. Curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer. Acesse a nossa aba comunidade. Deixe seus conhecimentos. Vídeos novos todos os dias. Valeu. Acesse o nosso canal a se fortalecer. Acesse o nosso canal a se fortalecer. Obrigado.